Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB 22, Pedro Scubi leva bronca de Artur Aguiar após comer cupcake, com papel rio. Enquanto se aproximam da reta final do BBB 22, os últimos cinco participantes curtiram uma festa com o tema baile de formatura. Na madrugada desta quinta-feira, 21, disputando o paredão da semana, Pedro Scubi acabou bebendo demais e protagonizou um momento inusitado com Artur Aguiar, quando levou uma bronca do ator por comer um cupcake com papel e tudo. Cuidado, mano, tu vai comer o papel, alertou ex-rebeldes enquanto o surfista se deliciava com a sobremesa sem retirar a embalagem. Que loucura, Jesse emendou Artur, se referindo ao episódio em que a professora recém-eliminada teve dificuldades para comer uma cocada em sua última festa no reality show. Vai engasgar, hein, carai asterisco, disparou o ator, mas Scubi engoliu Ketutti mesmo após as reclamações, arrancando risadas dos colegas de confinamento. Durante a comemoração, o surfista ainda levou advertências da produção por tentar dançar com os dumies e acabar encostando nos funcionários. Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.